Contra-ataque tá armado, tá desenhado pro Santos, lançado pela ponta esquerda, Bruno Henrique carregou, passou pedindo o Copete, ele lançou na área pro Copete, saiu do Loss, passou pelo goleiro, bateu, é gol! Gol! Gol do Peixe! É do Santos! É gol do Peixe na Vila Copete! Copete número 36! No contra-ataque desenhado eu dizia vem com tudo no contra-ataque o Peixe! Bruno Henrique lança por trás da zaga Copeteantra Fintado Douglas Friedrich que saiu todo embananado Do gol E toca pro fundo da rede Trianon AM Vem o Havaí A bola batida, que golaço Que golaço Goal Alegria, alegria Galera de Bru Alegria, alegria O Havaí do Leão da Ilha Pedro Castro Um golaço na Vila Belmiro O Havaí reage Reage A gente narrava o gol do Santos ainda E o Havaí já empata o jogo Pedro Castro Uma cacetada da intermediária No ângulo superior esquerdo do Vanderlei Que foi e não encontrou nada Trianon AM O Havaí 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 Obrigado.